No fulgou a grandeza do esporte Surgiu mostrando um imenso esplendor Santa Quitéria em sua história O futebol desonrado com amor O brasão, a riqueza de orgulho Contemplamos sua fibra e a dor Nos combates sempre me arrebata Dos granulados é fiel demonstrando sua raça Tens a risa, tens a força e a coragem Santa Quitéria é símbolo de emoção Seus méritos são eternos Incentivos, há vitórias, encantos e satisfação Santa Quitéria traz a raça e a vitória A raposa é guerreira consagrada A torcida acompanha sua glória A guerrida nesta luta e por ela sempre amada A torcida acompanha sua glória A guerrida nesta luta e por ela sempre amada A anlamão que cate a temperatura A torcida acompanha sua glória A advertiseく a dear